Rebele-se, porque segundo a ONU, sete em cada dez mulheres serão violentadas em algum momento de suas vidas. Rebele-se, porque essa violência é feita com requinte de crueldade. A ONU estima que a morte por queimaduras seja a sétima causa de mortes de mulheres. Rebele-se, porque quase 50% das mulheres que saem em licença maternidade dos seus trabalhos não conseguem manter os empregos quando voltam. Rebele-se, porque na maioria dos países do mundo, uma mulher recebe 80% do salário de um homem e a principal razão para essa diferença é o fato das mulheres serem mães. Rebele-se, porque as mulheres chegam a gastar 90% da sua renda com as famílias e os homens gastam em média 30%. Rebele-se, porque no Brasil há milhares de famílias que esperam por vagas em creches e as mulheres quase sempre abandonam os seus trabalhos ou os seus estudos pela falta dessas vagas. Rebele-se, porque das 750 milhões de pessoas sem habilidades básicas de escrita, dois terços são mulheres. Rebele-se, porque existem milhares de crianças que nunca colocarão os pés numa escola e a maior parte delas é menina. Rebele-se contra um padrão estético imposto às mulheres, que faz com que nós soframos para alcançá-lo e quando não alcançamos. Rebele-se, porque o dia da mulher começa mais cedo e termina mais tarde, porque as mulheres cuidam quase sempre sozinhas das casas. Rebele-se, porque a mulher tem uma infância decidida pelos outros. Ela deve brincar exclusivamente com a boneca e com a casinha, reproduzindo o ambiente da vida privada. Rebele-se, porque as mulheres têm uma adolescência decidida pelos outros, com um padrão sexual imposto a elas. Rebele-se, porque as mulheres têm uma juventude decidida pelos outros. Ela deve trabalhar, cuidar da casa, ser magra e pensar em casar e ter filhos. Rebele-se, porque a mulher tem uma velhice decidida pelos outros. Ela deve ser a creche que o Estado não oferece. Rebele-se, porque essa avó cuidará dos filhos e quando forem capazes de se cuidar, será cuidada pela filha, que envelhecerá e será a avó que cuidará dos seus netos, encerrando um ciclo do qual os homens não participam. Mas como em nós, mulheres, dói a nossa dor, mas dói também a dor dos outros, rebele-se contra todas as injustiças do mundo. Rebele-se, porque 800 milhões de pessoas passam pobre no mundo, mesmo com o mundo tendo capacidade para alimentar um planeta e meio. Rebele-se, porque no Brasil tivemos mais de 13 milhões de desempregados em 2017. Rebele-se, porque no Brasil nós temos mais de 2 milhões e 500 mil crianças fora da escola. Rebele-se, porque a Emenda Constitucional 95 congela gastos públicos em áreas fundamentais, como educação e saúde, por 20 anos. Rebele-se, porque mais de 3 milhões e 300 mil crianças entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Rebele-se, porque mais de 1 bilhão de pessoas do mundo tem como principal preocupação do dia ter um copo de água limpa para beber. Rebele-se, porque um golpe misógino colocou no governo aqueles que estão destruindo o Brasil e o nosso futuro. Rebele-se, porque apesar de só o trabalho gerar riqueza, só os bancos ficam com o lucro do suor das trabalhadoras e dos trabalhadores. Rebele-se, porque vivemos um tempo de ameaças às liberdades, porque a autonomia universitária está ameaçada e os professores têm sofrido uma verdadeira perseguição. Rebele-se, porque o Brasil é o país que mais mata trans no mundo e nós temos uma morte da população LGBT a cada 19 horas. Rebele-se, porque as crianças negras são revistadas pela polícia quando se dirigem para a escola. Março é o meio da mulher e pode ser um mês diferente. Rebele-se contra todas as injustiças. Por um março rebelde.